Andressa mora numa casa simples de aluguel com três filhos menores de idade. Gustavo, de apenas 10 anos, foi diagnosticado em 2018 com espectro autista. Gabriel, de 8, começou a ser atendido por uma neuropediatra recentemente, mas ainda não tem um diagnóstico fechado. Gustavo estuda na rede municipal de Senador Canedo e tem acompanhamento com profissionais da pestalose. Mas, segundo alguns relatórios das instituições, o menino tem dificuldades para realizar algumas atividades. Esse aqui é um dos poucos momentos, olha só, onde os meninos ficam tranquilos ali no celular. É a forma que a Andressa tem para poder distraí-los, né, Andressa? Agora, quando vem a crise, a situação é bem complicada, né? Como que é? Ele se agride, ele se tira sangue, bate na cabeça, fica nervoso. É uma situação, assim, muito difícil. Em casa, na escola também, do mesmo jeito. Ele já bateu no diretor, já quebrou o computador de escola, já bateu em aluna, tirou sangue de aluna, mulher, menininha, eu fiquei morrendo de dó. Sabe, eles não têm noção, sabe? Eles batem, eles se machucam, jogam a cadeira para o ar. O Gabrielzinho também tem as estereoptias. É uma situação muito difícil. Isso te atrapalha, porque você até tenta trabalhar, né? Comprou algumas roupas para poder revender. Também tem o trabalho de cabeleireira, mas infelizmente não dá, porque em qualquer momento tem que sair correndo para socorrê-los. Tenho que sair correndo. Outro dia mesmo, eu estava com uma progressiva arrumando o cabelo da moça, e a professora, mãezinha, vem buscar, o seu filho está em crise, o Gustavo está em crise, e eu deixei a progressiva no cabelo dela, e eu tive que ir para o hospital com ele. Eu falei, tem como você enxaguar? Porque eu não vou poder te atender mais. Então, assim, eu já perdi muitos clientes por conta disso. Andressa conta que gasta por mês cerca de 400 reais com remédios para Gustavo. Desde 2019, ela tenta o benefício de prestação continuada, pago pelo INSS para crianças especiais em estado de vulnerabilidade social. Mas o BPC foi negado. Da segunda vez, foi até engraçado. Passou na perícia social, a perita até ficou muito comovida com a nossa situação. Foi muito humana, aprovou na hora. Agora, o médico chegou muito nervoso, ele atendeu, mal falou com o Gustavo, não atendeu bem, nem a mim e nem a outra pessoa também, que eu tive contato com ela, não aprovou ninguém. Sem condições financeiras e com dificuldades para trabalhar, sem ter que se preocupar com os filhos, Andressa espera conseguir o benefício. É um direito da criança. Não é um direito da mãe, é da criança. Eu não estou me fazendo de coitada, eu não quero ser uma coitadinha. Eu só quero cuidar bem da criança. Eu não quero ver eles amanhecer o dia e pedir o alimento e eu não ter.